Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edna Marra. Gente, chegou a tão sonhada a caixa, que eu tava esperando muito, gente. A caixa dá bom, campanha 10, gente. Eu tô toda atarentada, gente. Estou aqui nesse lugarzinho que eu achei super legal, mas infelizmente, passa a cara. Tô até a direita aqui, gente. E quando eu vou fazer vídeo, gente, parece que é uma coisa. Eu vou passar naquela hora que a Edna tá fazendo vídeo. Mas tá aí, ó. Mas não vamos ligar, não, né, gente? Não vamos ligar, que eu vou falar, é alto. Então, gente, eu nem olhei o boleto, gente. Eu não olhei o boleto porque, assim, eu vou conferir aqui, assim, frente a frente com os meus inscritos. Vamos ver aqui. Porque, assim, gente, se eu tiver olhado, se eu tiver visto o boleto, vai quebrar o clima, né? Então, nem olhei. Vai ficar um suspense aqui, gente. Vai ser um suspense porque eu não sei. Assim, eu não sei quais são os pedidos. Eu sei os pedidos que eu coloquei no site, né? Agora eu não sei se veio todo, se veio amassado, se veio minha bolsa, se veio meu piti. Eu não sei quais dos brindes que a avó mandou pra mim, gente. Eu sei que tem meninas da minha equipe. A minha equipe, não. Quer dizer, as meninas que fazem parte da equipe que eu estou, gente, que já conseguiram o seu bolsinho. E é linda, gente, é linda. Então, mas também vai depender da estrela, né? Ela é uma estrela mais adiante do que eu, muito, né? Então, eu acho que vai depender de estrela. Então, eu acredito que minha bolsa não veio nessa campanha. Talvez venha na outra, né? Então, vamos lá abrir, gente. Vou estar abrindo aqui com vocês porque eu estou falando demais. Vamos lá, gente. Olha, só me lembrando aqui, gente, que não se esqueça aí de se inscrever no meu canal se você não for inscrito, tá bom? Deixa o seu joinha, tá bom, gente? Que fato está me dando aquela fortalecida, tá bom? Eu agradeço muito qualquer coisa, gente. Deixa aí o seu comentário, tá bom? Vamos ver aí as meninas que fizeram também pedido da campanha 10. Se fizeram os combos. O que vocês ganharam, meninas? Deixa aí no comentário aí. Me diga aí o que vocês ganharam. Se ganharam petir, foi bolsa? Se foi a bolsinha, tá bom? Deixa aí. Vamos trocar de ideia. Vamos ver o que é que uma ganhou, o que é que a outra não ganhou, né? Porque vai depender de cidades também, né, gente? Ah, aqui no Ceará, na minha cidade, eu ganhei tal coisa. Na outra cidade, o que é que as meninas ganharam, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos trocar aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu estou muito empolgada. Vixe, Maria. Vamos lá, né? Quer ver, Maria? Estou muito afora. Vamos lá abrir aqui rapidinho. Com muito cuidado para não danificar nenhum produto. Lembrando que não tem como danificar, né? Porque a avó parece que já está adivinhando. Ela já bota assim um saco bolha em cima, né? Porque se for furar, vai furar o saco bolha, né? Então, olha. Olha, gente. Gente, essa vez, ó, veio bem recheado. Eu não sou de fazer produtos assim bem recheados. Não sou. A minha compra é bem pequenininha, mas essa vez a compra foi bem maior. Foi quase uns 300 reais, gente. Viu? Gente, já vi a bolsinha dos kits, dos combos que eu fiz. Vou estar mostrando aqui para vocês direitinho, tá? Gente, essa bolsinha é muito linda. Olha o saco bolha. Ai, meu Deus. Muito rolon, gente. Muito rolon. Ainda bem que é de clientes. Esse papelzinho aqui, que é dos bichos... Eu não estou nem amassada. Deixa o bicho ver tão bonitinho. Ó, atenção com o meu... Ah, é. É aqui que bonitinha a recomendação. Atenção com meus pedidos. Gostei. Esse não veio pela metade. Então, vamos lá, gente. Ó, olha. Olha, gente. Olha. Olha. Então, se ela está mandando isso aqui, eu acho que foi os pitizinhos, né? Que veio, ó. Né? Olha aqui, gente. Aqui atrás, ó. Então, vou deixar ela aqui de lado. Gente, veio... Olha, nós vamos mostrar... Olha que bonitinha as bolsinhas. Veio uma média. Veio uma média e uma pequenininha. Né, bonitinha? Então, aí, os kits dela, eu acho que foi... Olha. Ganhei a amostra também, gente. Olha que bonitinho. Aí, gente, foi o pitizinho, que é dessa bolsinha aqui, né? O pitizinho que é o marmino, o cremezinho. Esse por blank aqui, eu acho que é desse outro kit aqui, esse combo, né? Separando aqui os combos. Gente, está serenando de vez em quando. Está querendo dar um sereno aqui. Aí, gente, esse daqui é produtos de cliente. Produtos de cliente. Também produtos de cliente. É, tem um... Gente, está serenando. Nossa. Olha. Aí, gente... Ah, está aqui, gente. Faz parte do combo, viu? Esse por blank tá molhando a altura aqui. Misericórdia. Olha. Faz parte do kit. Olha o outro que faz parte do kit. Olha, gente, olha. Pensa num produto maravilhoso, esse creme aqui, gente. Muito, muito bom, gente, esse creme aqui. Ele rende muito e hidrata bastante a pele, viu? Ele é maravilhoso. Aí, está aqui, gente. Olha. Eu ganhei pro pitizinho, gente. O meu brinde foi o pitizinho. Não foi a bolsa, mas tudo bem. Olha que eu vou passar a campanha 11 e eu quero conseguir a minha bolsinha. Foi o pitizinho que eu ganhei. Gente, vou mostrar aqui também a revista. Esse daqui é uma... Esse daqui é a revista, ó. Cara nova aqui. Olha que lindo. Com o tema Dia das Mães. Olha aqui. Muito bonita, gente. Dá pra vocês verem direitinho? Dá. Olha aqui, gente. Atrás também. Show de bola, né? Aí, gente, o que é que vem mais aqui, ó? Produto de cliente. Esse daqui eu fiz pra mim. Mas estão vendendo também. Aí, gente, o que vem também tá aqui, ó. Pra fazer parte do combo aqui. É... Do pitizinho, ó. Os dois combos que eu fiz. Eles não foram caros. Vou tá colocando aí o preço pra vocês. Mas acredito que a maioria já sabe, né? Então tá muito lindo esse combo. Vou logo experimentando, gente. Vou sentir o cheiro logo desse bichinho aqui. Eu acho que, ó. É o novo lançamento da Avon. Com certeza. Se ele veio alguma coisa falando desse perfume aqui, dessa colônia aqui, eu vou tá colocando aqui de lado, tá? Tá ventando, gente. Tá balançando até o celular. Misericórdia. E agora eu aprendi essa misericórdia, gente. Deixa eu ver aqui se é cheiroso. Vou logo. Ele é conhecido, viu? Eu já vi perfume com esse cheiro. Colônia. Muito gostoso. Ele é doce. Ele é doce. Vou tá deixando aí qualquer coisa, assim, um comentariozinho aí de lado, tá bom? E, gente, o que é que vem mais aqui? Deixa eu ver. Vamos ver. Enfim, gente. Aqui não veio muita novidade, não. Assim, aqui é... São, claro, que tudo é novidade, né? Mas eu tô falando, assim, de diferente, né? É... Só mesmo os rolões. Os combos que eu mostrei pra vocês. O pitizinho. Que eu ganhei de brinde. E... Que merda aí, gente. Também esse protetor... Esse creme aqui também, ó. Mais um pote de creme que veio. No caso, são três potes de creme. Vou tá mostrando aí direitinho pra vocês. Agora é isso, gente. É só rolões. Os dois... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.